O que é a mulher? Não há dinheiro? Ladies Ladies Quando tu passas por mim eu nem quero acreditar Que existe alguém assim capaz de me descontrolar Que tem tudo o que eu sempre quis e ainda mais tem pra dar Eles são isto ou são aquilo tu és quem estou a precisar Sem tirar nem por ai eu quero arranjar alguém igual a ti mas impossível te encontrar Alguém com mútuo desculpa lá mas não há Eu tento esquecer de ti mas não, não, não dá Por isso quando ligar por favor vem cá Já Já Não dá para nem pé nem ficar parada Ela tem o toque certo que eu quero até bem perto Para fazer o que me ofereces que é tocar no teu Ah 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 Eu quero ter-te sempre ao meu lado não te vou deixar nem por um lugar Pois só tu me paga o grita Oh, oh, oh Toda não sou preocupado Eu sei que queres ver-me tocar o teu Alguém como tu desculpa lá Mas não há Eu tento esquecer de ti Mas não, não dá Por isso quando ligar Por favor vem cá Já, já, já Já, já, já Du faze-me gritar 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 Tu fazes me lidar Tu fazes me lidar Tu fazes me lidar Elder Asi